A palavra é como o bumerangue. As palavras que alguém profere não somente influenciam o que estão à sua volta, mas também acabam influenciando a própria pessoa. Em certa ocasião, Leonardo da Vinci trabalhava em uma obra importante, quando os garotos entraram em seu ateliê correndo e um deles derramou a aquarela em que ele trabalhava. Diante do sucedido, da Vinci irritou-se e ordenou-lhes que saísse de seu ateliê imediatamente. Os meninos, chorando, saíram do lugar e da Vinci voltou a pegar o pincel. Mas estranhamente, apesar de seu esforço, não podia continuar sua obra. Logo após, se deu conta de qual era o problema e foi em busca dos garotos que haviam saído de seu ateliê chorando. Ele lhes pediu perdão, os meninos voltaram a sorrir e da Vinci voltou a trabalhar em sua obra. Do mesmo modo, meus irmãos e irmãs, a palavra afeta tanto os outros como a própria pessoa. A Bíblia ensina. A conversa do insensato traz vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Provérbios 14, 3 Do fruto de sua boca o homem se beneficia e o trabalho de suas mãos será recompensado. Provérbios 12, 14 E aí A Bíblia ensina